Pablito, entra nesse grupo aqui, aí no computador do Facebook, só fala de comida, porque hoje eu quero detonar o deck. Tá, eu já entrei aqui, mas o deck, o que foi que aconteceu? Ai, coloca aí que o entregador chegou um minuto atrasado, não acredito que ele esqueceu o sachet de ketchup. Cara, é muita sacanagem, não, vê se pode esquecer, mas tava chovendo, né, mas não, muita sacanagem. Tá, já sei, vamos desabafar. E é só eu marcar o dono, que bomba! Não, mas peraí, não, tira essa parte aqui que tu colocou que tá chovendo, não, o colo vai ficar tudo com dó, não, pode tirar. Não, vamos só falar que não presta, a gente aperta o enter e pronto. Ah, já foi. Ah, vocês achavam mesmo que eu ia detonar o deck? Logo eu a fã número 1. Então, gente, hoje é o dia do consumidor e o deck preparou uma surpresa pra vocês, do melhor grupo do Facebook. O grupo Gastronomia no Acre. Hoje, dia 15 de março, dia do consumidor. Quem ligar no deck, com todos os decks, vai ter uma surpresa. É só você falar a senha, hoje é deck e você não vai pagar a taxa de entrega no delivery. Então, gente, isso foi só um modo que nós encontramos de agradecer a vocês, a todas as críticas construtivas, sugestões, feedbacks, tudo isso cooperou pro deck que vocês têm hoje. Feliz dia do consumidor! Feliz dia do consumidor!